Música E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha da nossa segunda série do ensino fundamental. Hoje o assunto será ordinais do 11º ao 19º. Se vocês gostaram dessa aula, clique lá em gostei. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Uma boa aula! Na primeira série, vimos os números ordinais do 1º ao 10º. Agora vamos ver o 11º ao 19º. Esse aqui é o 11º, é o 11 com essa bolinha e um risquinho embaixo. Nós falamos 11º. Este aqui é o 12º. Este é o 13º. Este aqui é o 14º. Este aqui é o 15º. Este aqui é o 16º. Este aqui é o 17º. Este aqui é o 18º. E este aqui é o 19º. Vamos agora ver um exemplo. Quais andares do prédio tem uma janela amarela? Então, nós temos este prédio aqui. Este aqui é o primeiro andar. O da portaria é o térreo. Então, a gente começa a contar daqui. Primeiro andar. Depois, nós temos o 2º andar. E assim por diante. Até chegar ao último andar, que é o 13º. Então, quais andares do prédio tem uma janela amarela? Vamos ver. O terceiro andar, que é este aqui. 1, 2, 3. Terceiro andar. Aí, nós temos o 4º. O 5º. E o 6º andar também tem uma janela amarela. 7º. 8º. O 9º andar também tem uma janela amarela. O 10º. 11º. 12º. Então, no 13º andar, nós temos mais uma janela amarela. Então, os andares do prédio que tem uma janela amarela. É o 3º andar. O 6º andar. O 9º andar. E o 13º andar. Vamos agora fazer um exercício. Aqui, nós temos uma fileira de formigas. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a segunda. E assim por diante. A última formiga é a 17ª formiga. A última. Então, eu quero que vocês me digam. Por número original. Quais formigas estão carregando uma folha? Então, vocês vão contando. Primeira, segunda, terceira. E vão me dizendo quais formigas têm uma folha em cima. A resposta tem que ser em número original. Está ok? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E daqui a pouquinho eu venho com a resposta. Eu vou dar um tempinho para vocês. Então, vamos à resposta. As formigas que estão carregando folhas em cima são... Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. A quarta formiga. Quinta, sexta, sétima. A oitava formiga. Nona, décima. Décima primeira. Décima segunda formiga. Décima terceira. Décima quarta. E décima quinta formiga. Então, é a quarta formiga. Então, é a quarta formiga, a oitava formiga, a décima segunda formiga e a décima quinta formiga. Ó, a quarta formiga, a oitava formiga, a décima segunda formiga e a décima quinta formiga. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.